Então como é que é? Tudo bem? Então como é que é? PROSIXA SÓRI Vídeo tá um cato sujo eu sei Tone. Tone. Vamos para a cidade. Não sei se está a apanhar bem, o vidro está um pouco sujo. Desculpe. 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 E depois tenho de editar isto, portanto. Tenho de editar isto, portanto, é tudo bem. Você tem prioridade, e as queres. Tenho prioridade. E a roundabout. Soap. 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 Não temos suporte para a câmera. A câmera? É assim. Soap. Na mão. Na mão. Na mão. Na mão. Na mão. É mais um filme para vos animarem. Novo mesmo. Eu não faço filme há tanto tempo. Novos. 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 Xiii. Um filme mais. Para te divertir. Meus amigos. Esquerda. Left. Coche. Esquerda. Left. Coche. istenda por. Ilhtwood. Hoje vamos a dois seitos. Intain Marchand e. Ringo Doce. Bem que Intain Marchand é mais a Farmácia. Vou deixar o carro num pingo doce e vou então marchar a pé. Eu deixei o carro no pingo doce e vou ao Intermarshi em pé. Eu deixei o carro no pingo doce e vou então marchar. Eu deixei o carro no pingo doce e vou então marchar. Aqui é o Intermarshi e aqui é o meu amado. Eu deixei o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo. Eu deixei o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce. Eu deixei o carro no pingo. Eu deixei o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce. Eu deixei o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce. E agora McDonalds. Vou deixar o almoço da minha mãe. Agora McDonalds. Vou deixar o almoço da minha mãe. Eu deixei o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce. Aí eu vou deixar o carro no pingo doce e vou deixar o carro no pingo doce. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.